E aí, gente, eu já tomei banho, como vocês viram, cheguei o trabalho, erronei um pouquinho, eu tomei banho e vesti essa roupinha, tá um pouquinho, isso aqui é mancha, tá gente, então não ligue, não é sujeira, é mancha mesmo na blusa, vesti essa blusinha e o short, que não vai dar pra vocês verem, agora eu to esperando a minha vizinha me mandar mensagem pedindo acetona emprestada, e eu venho pra essa acetona, aí, gente, eu vou ver o que eu vou fazer agora, eu vou arrumar comida, eu vou, agora eu vou arrumar comida, né? Ai, deixa eu apagar a luz aqui, minha toalha tá aqui em cima da cama, gente, minha toalha é toda machada, eu preciso de toalha nova, sério. Eu penduro minha toalha aqui, gente, nesse bonequinho, aí eu penduro aqui, prontinho. Deixa eu acender aqui, vamos economizar a luz, gente, tô igual o Július agora, economizando a energia. Ih, gente, eu vou comer a mesma coisa de ontem, deixa eu ver, pois é, vou comer sopinho de mandioca, já tem a comida aqui pronta, a sopinha de mandioca que eu fiz ontem, aí eu vou só esquentar aqui agora, e aí eu volto pra mostrar meu prato pra vocês. Ai, gente, agora eu vou comer, né? Vou comer. Ops, melhora, melhora. Agora, vou botar meu prato aqui, colher, porque eu como de colher, que colher cabe mais. Ui, vou comer sopinho. Ai, que delícia, gente, nossa. É tão bom se eu vim em casa e comer. Vou comer essa sopinha, vou comer essa sopinha. Ai, vou sentar aqui e vou comer. Ai, gente, comer é tão de Deus. Muitas pessoas perguntam o que eu como, tô fazendo jejum, o que eu como? Gente, eu como comida, sopa, isso aqui me enche, entendeu? Tipo assim, não tem por que eu comer arroz, essas coisas agora. Eu posso comer uma sopinha. Essa sopinha aqui tem carne moída. Cebolinha, cebola, tem ciperinho. E mandioca, apenas. E tipo assim, me enche bastante, tá muito boa, gente. Vou comer aqui e já volto pra gente conversar mais um pouquinho. Gente, eu já acabei de comer, inclusive já deixei meu prato só na cozinha, só que eu tô morrendo de preguiça. Eu não vou fazer mais nada, mais nada, mais nada. Essa é a minha rotina, depois que chega o trabalho. Como eu tô trabalhando de 8 horas, assim, diariamente, que é todos os dias, eu não lavo roupa durante a semana, tá, gente? Eu lavo roupa na sexta-feira, à noite, que é ir na sábado e já tá tudo seco, entendeu? E pra... Porque assim, tem outras coisas pra fazer também, então a roupa não é a minha prioridade. Eu deixo, eu não tenho lugar pra pôr roupa suja ainda. Algumas roupas ficam aqui do lado da cômoda, outras roupas ficam guardadas numa bolsa. E é isso. E aí, na sexta-feira, eu vou lavar a minha roupa. Ai, gente, eu já deixei, deixei aqui meu prato. Tá aqui e eu vou lavar, tá? Porque eu não vou deixar sujo pra amanhã, né, gente? Porque amanhã eu vou trabalhar também. E é tão ruim você sair com a casinha suja, é tão ruim você sair com a montanha que cheia de vasilha, aí você chega em casa, no serviço, arde a porta, tem aquele cheiro de vasilha suja. É muito ruim, desagradável. E assim, casa limpa, sei lá, meio caminho andado. A gente fica até melhor, né, gente? É igual hoje. Hoje, meu dia não foi um dia, tipo, ai meu Deus, que dia bom. Porque, gente, assim, hoje eu acordei normal, beleza. Falei assim, vou lavar meu cabelo. Decidi, vou lavar meu cabelo, porque aí do momento em que ele vai secar. Aí eu lavar meu cabelo, tomei meu banho bonitinho e fui sair pra trabalhar. Só que quando eu saí pra trabalhar, abri a porta, a chave mestre quebrou o dren dentro do trinco, gente, dentro da porta. E aí, era pra mim que eu saí pra trabalhar 17, eu saí daqui 8 e 10 da manhã. Sério, é claro que eu liguei no serviço, liguei no hospital, informei, falei, falei, não, tudo bem. Na hora que resolver, aí você vem. Só que eu fiquei muito estressada, gente, aquilo ali me estressou tanto, que parece que meu dia ficou tão ruinzinho. Mas eu cheguei em casa, respirei, chorei, chorei, botei minhas lágrimas pra fora e falei assim, é isso mesmo, né? Tem dia que a gente tá bem, tem dia que não tá, tem dia que as coisas vai bem, tem dia que não vai. Então, vida que segue. E agora eu tô mais tranquila, mais relaxada, depois que eu tomei um banho, também. E é isso, meus amores. Eu vou lavar a vasilha, né? Vou pôr vocês aqui. E a cerveja. 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 Prontinho, terminei aqui de arrumar a cozinha E está tudo organizado Mas ele limpinha Ele também está organizado E o fogão também está organizado Aqui também, molhado, gente Porque eu coloquei vaso para escorrer aqui Mas depois seca, naturalmente O chão está limpinho Tudo limpinho E agora eu vim aqui para o quarto Porque eu tenho que separar umas roupas Já as roupas que eu tenho que lavar As roupas que eu vou usar amanhã Vou separar tudo aqui De uma vez As roupas aqui no chão, gente, é roupa suja Que eu tenho que lavar Aqui eu estou decidindo Porque, gente, os meus jalecos Eles estão soltando os botões tudo, sabe? Só que assim, não está sujo Mas está soltando os botões Os botões dele estão soltando E tem esse outro jaleco aqui também, tá, gente? E eu vou escolher Tem esse outro jaleco Eu vou escolher entre um desses dois aqui Para poder usar amanhã Entre todos os jalecos Eu decidi que eu vou usar esse jaleco aqui, gente Ele não está sujo Mas eu usei ele ontem Mas não está sujo Vou usar ele Vou colocar aqui na minha bolsa Gente, eu tentei aqui no chão Para arrumar minha bolsa de serviço Aqui é o jaleco que eu usei hoje Ah, eu sou técnica em enfermagem Para quem não sabe Quem deve estar assim Ah, jaleco, jaleco É porque eu sou técnica em enfermagem, tá, gente? Aí eu venho Eu tiro tudo que tem no jaleco sujo Que eu não vou usar E tiro e jogo para lá Para eu lavar depois E agora o jaleco lindo que eu vou usar amanhã Eu falo aqui na bolsa Na minha bolsa, gente Eu carrego essa bolsinha Nessa bolsinha tem produto de higiene Que é pasta de dente E escova de dente Absorvente Pente Pente de cabelo, xuxinha Essas coisinhas assim que a gente usa no dia a dia E toda vez que eu vou no salo Eu levo essa bolsinha aqui Aí eu levo Meus teto Meus teto vermelho Que eu ganhei da minha professora Da minha formatura Levo Essa minha CCR aqui Com meu nome Tá vendo? A área de Oliveira E desse meu CCR Eu levo aparelho de pressão Levo Só que tá tudo fora, tá, gente? Meu material de bolso Meu material de bolso é esse aqui, ó Termômetro Tesourinha E o meu carimbo São essas três coisinhas Que não saem tudo no meu bolso E Caneta, gente É importante você ter uma caneta Identificada com o seu nome Porque caneta, gente Assim, né? Todo mundo pega a sua E só Aí aqui eu levo remédio Levo os remédios Que eu tenho no meu dia a dia E carteira, assim, de dinheiro Assim, de vez em quando Praticamente eu não levo Mas eu levo de vez em quando Aí eu deixo aqui Meu tênis E minha mochila já fica ali E agora eu vou dormir, tá, gente? Aí eu apago a luz Claro E minha cama já tá arrumada Deixo sempre uma garrafinha de água Na grava da minha cama A minha chave E o meu Crachá da empresa E Meu carregador fica ali E só, gente Só dormir e descansar E essa Gente, eu tô cansada só de falar Então é isso, minha gente Minha rotina Um pouquinho cansativa Um pouquinho preguiçosa Também da noite Quando eu chego do trabalho Geralmente é isso que eu faço Quando não tem comida pronta Eu faço comida, tá? É mais corrido Hoje até que foi mais tranquilo Mas é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no meu canal Dê muito joinha aí Pra eu saber que você gostou do vídeo Fica com Deus Um big beijo, gente Tchau